Aparecer com o Papai Noel só faltou a barba Porque barriga é grande e preço baixo Só quem tem sou eu pra dizer a vocês É isso mesmo, no Magazine Luiza de Canidete de São Francisco A festa de Natal é antecipada Antecipamos festa de Natal Para amanhã, sábado e domingo Uma grande oferta de máquina de lavar Doze quilos, isso mesmo Doze quilos, cesto inox, ponso Que custava dois mil e duzentos e noventa e nove Por apenas mil e quinhentos e noventa e nove Tá esperando o que? Venha pra loja fazer seu cartão E comprar sua máquina Vem ser feliz Vem